Tá procurando um curso de bartender mas não encontrou boas opções? E as que encontrou são muito caras e longe da sua localidade? Se a resposta para essas perguntas é sim, eu tô aqui pra facilitar a sua vida porque hoje eu tô trazendo nesse vídeo uma opção de curso de bartender maravilhosa que vai te ensinar essa profissão do zero ao avançado. Um dos melhores cursos de bartender do mercado que vai te transformar em um verdadeiro profissional bartender formado apto pra atuar em todo tipo de eventos, festas, casamentos, baladas, tudo que você precisa saber pra ganhar o seu próprio dinheiro ou pra atuar em vários tipos de casa de eventos. Tudo isso sem precisar pagar mensalidade, nem taxa de emissão de certificado e tudo pra você aprender e já começar a atuar na área. Te interessou? Então fica comigo até o final desse vídeo pra não perder nenhuma informação importante principalmente porque as informações mais importantes vão estar no final do vídeo, no final de toda a explicação. Fala galera, eu sou o Daniel, sejam bem-vindos ao canal que vai ajudar você a encontrar cursos acessíveis e confiáveis pra alavancar a sua carreira. E bom pessoal, encontrar um curso de bartender confiável e acessível não é tarefa fácil. Tive que pesquisar bastante pra trazer um dos melhores pra vocês aqui. Então, se você acha que esse conteúdo vai te ajudar, já deixa o seu like aqui embaixo porque assim você me ajuda e ajuda outras pessoas também porque assim o conteúdo é levado pra mais pessoas e mais pessoas tomam conhecimento dessa super dica que eu tô trazendo nesse vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho porque toda semana eu tô trazendo um vídeo novo pra mostrar pra vocês diferentes tipos de cursos de várias profissões, tem vários projetos ainda pra esse canal aqui. Então se você tem interesse nesse tipo de coisa, cursos de desenvolvimento pessoal, se você tá montando ainda a sua carreira, tá galgando ainda naquilo que você sonha em fazer, fica comigo aqui no canal porque muita dica, muita dica mesmo vai ser divulgada aqui. Agora sem mais delongas, vamos pra tela do meu computador onde eu vou te mostrar tudo sobre esse curso que eu tô falando, um curso de bartender completo, do zero ao avançado, com certificado reconhecido em todo o Brasil pra você começar a trabalhar nessa área e realmente uma profissão que vai te dar muito dinheiro. Vamos pra tela do meu computador, lembrando que o link pra você acessar esse curso, pra você acessar a página oficial dele, fazer sua inscrição, vai tá aqui na descrição pra você clicar depois que assistir o vídeo e saber tudo como funciona esse curso. Bom pessoal, agora aqui na tela do meu computador, o curso que eu falei pra vocês, o curso é o Bartender Black Box da instituição Web hoje. Eu tenho certeza que é um curso que vai ajudar muito você, mesmo que você não tenha experiência, vai te ensinar do zero ao avançado, com certeza você vai se tornar um bartender realmente requisitado, um dos mais requisitados da sua região. Eu vou mostrar como funciona. Aqui logo no início da página oficial do curso já tem um vídeo aqui detalhando como funciona, eu recomendo que você assista quando você estiver aqui. Lembrando que o link pra essa plataforma, pra esse curso aqui, pra você conhecê-lo, vai tá aqui no primeiro link da descrição, tá? Não esquece. Aqui, começando aqui, a gente já analisando a própria plataforma, eu vou dar todos os dados pra vocês sobre isso aqui, sobre como funciona. Aqui tem acesso aos bastidores, aprenda a produzir drinks fantásticos e torne-se um bartender profissional realmente. Pelas minhas pesquisas, um dos melhores cursos realmente desse âmbito. Então aqui, tá? Conteúdo aprovado, acesso imediato, quando você faz a sua inscrição, você já recebe o seu acesso por e-mail, tá? E o certificado incluso, que tem um adendo muito legal. Esse certificado aqui, eu já vou mostrar pra vocês como funciona a certificação desse curso e isso é o que mais, com certeza, mais vai chamar a sua atenção nesse curso. Então, descendo aqui, o curso mostra como se tornar um bartender profissional com aulas passo a passo, acesso vitalício de certificado incluso, ou seja, depois que você faz a sua inscrição nesse curso, você vai ter acesso a ele para sempre, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, se você tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo ou ao material que eles liberaram, né, as apostilas, é só você rever. Se você tiver alguma dúvida sobre dúvidas que você já teve e perguntou pros professores dentro da plataforma, as dúvidas ficam lá salvas, é só você olhar a resposta dos seus professores e vai estar tudo certo, tá? Aí, descendo aqui, as vantagens, né, fala um pouco sobre o que vai acontecer aqui, aprenda tudo mesmo sendo iniciante, você vai aprimorar, porque é do zero ao avançado, né, então você pode evoluir as suas técnicas, caso você já tenha, e você vai se tornar um bartender requisitado, uma das promessas desse curso aqui. E das centenas de pessoas que fizeram esse curso, eu tenho certeza que deu muito resultado, porque a maioria, pelo que eu pesquisei, já está empregada, trabalhando nesse tipo de área aqui, já ganhando um bom dinheiro, sendo muito bem remunerado. Aí, descendo aqui, você vai ter acesso ao que você vai aprender realmente muita coisa, você vai estudar bastante, mas vai valer a pena, você vai ter uma formação certificada e reconhecida em todo o Brasil, então dá uma olhada aqui. Na introdução, você aprende sobre higiene, apostila completa de receitas, né, o material depois, você vai saber tudo o que você precisa ter pra já começar a atuar nessa área, e depois, todos os drinks mais requisitados em qualquer tipo de evento, você vai aprender tudo sobre técnicas, sobre drinks, como prepará-los, como servi-los, vai ter tudo aqui, tá? O whisky, tá tudo aqui, é muita coisa mesmo, pessoal. E uma coisa super legal também é o módulo bônus que eles têm aqui, porque não adianta você só aprender a fazer as coisas e não agir, então eles querem que você faça acontecer, por isso que eles colocaram isso aqui. tem um módulo onde te ensina como atender os seus clientes, como cobrar por drink e como cobrar por festas, e aí você já começa a se divulgar, já começa a ir pra cima mesmo, já começa a atender os seus clientes, cobrir festas, cobrir eventos, casamentos, baladas, festas de aniversário, enfim, tudo à sua disposição. Descendo um pouquinho aqui, você vai ver alguns prints de alunos, onde eles falam sobre como é o curso, né, são centenas de alunos já formados, que já estão atuando, já e ganhando uma boa remuneração, trabalhando pra si mesmo, né, pra eles mesmos, então eles não precisam nem serem empregados mesmo, dá sim pra trabalhar empregado em alguma casa de festa, né, mas na maioria das vezes as pessoas preferem empreender, porque é um dinheiro exponencial. Descendo aqui, o principal que eu falei pra vocês, que é o certificado e tem um grande adendo nele. O certificado é válido em todo o território brasileiro, e ele é certificado pela Associação Brasileira de Educação à Distância, então ele tem esse selo aqui, o que garante pra você uma formação de qualidade e de peso, tá, pra quando você for atender os seus clientes, beleza? Descendo aqui, você tem sete dias de garantia, conforme a lei, né, então se você fizer sua inscrição, depois de sete dias, se você não quiser mais o curso, quiser seu dinheiro de volta, ele será devolvido, coisa que eu acho muito difícil que vai acontecer, tá, não acontece porque é um curso realmente completo e muito bom. E aqui, o acesso ao seu curso, depois que você faz a sua inscrição, você recebe o seu acesso por e-mail, tá, e você vai poder fazer o seu curso ou por aplicativo no celular, ou no computador mesmo, ou no tablet, enfim, vai ser de acordo com o seu critério. E aqui, como vai funcionar a sua inscrição, eu vou explicar tudo como funciona pra vocês, você não vai pagar mensalidades, você não vai pagar por taxa de emissão de certificado, nem por materiais, você só vai pagar uma pequena taxa de inscrição, e como eu falei, você não paga mais nada e vai ter acesso ao curso para sempre, sem nenhum tipo de taxa adicional no futuro, e com qualquer melhoria no curso, conteúdos adicionais, atualizações, periódicas, vai estar tudo incluso, você não vai pagar mais nada, nunca mais, ok? E esse curso aqui está com uma condição especial, tá, está aqui, o curso geralmente ele é muito mais caro que isso, mas no momento ele está R$ 79,90, não sei até quando ele estará por esse valor, geralmente ele é mais caro ainda do que R$ 159,90, como está mostrando aqui no site, mas por alguns períodos no ano, eles fazem algumas ofertas, e por enquanto está esse valor aqui. Então eu recomendo que se você tem interesse nesse curso aqui, já clica aqui no link da descrição, e já faz a sua inscrição, lembrando pessoal, não clique em qualquer site, não confie em qualquer site, tá, lembrando que o link vai ser esse aqui, secursos.com.br, a gente pegou o site deles, colocou dentro do nosso, para ficar bem seguro para vocês, então é só clicar aqui no link que está aqui na descrição, você vai clicar, e você vai ser redirecionado para a página, onde você vai realizar o pagamento de forma totalmente segura, e vai poder acessar o seu curso de imediato, com o acesso que vai chegar no seu e-mail. Então pessoal, não confie em qualquer site, a gente disponibiliza através do nosso site mesmo, para ter segurança total para você, tá, porque tem muita gente aí que é mal intencionada, então confie realmente só no que é confiável. E bom pessoal, esse aqui é o site oficial, como eu falei para vocês, dei todos os detalhes, assim que vocês entrarem, já assiste o vídeo que tem aqui no comecinho, tenho certeza que vai esclarecer mais algumas coisas para vocês, e caso você tenha interesse em fazer o curso, já faz a sua inscrição, você pode pagar no cartão, no Pix, você pode pagar no boleto, tá, então realmente, tenho certeza, que se você tem interesse nesse tipo de área, vai te ajudar muito, esse curso aqui, vai te ajudar não, vai solucionar o seu problema, e você vai começar a atuar nessa área, de forma prática, rápida, e sem nenhum problema. E bom pessoal, caso você tenha interesse em outro tipo de curso, eu fiz aqui no nosso site do Cicursos aqui, um panorama geral, uma grade geral de cursos que eu pesquisei, os melhores cursos do mercado, e unir tudo numa grade só, para você que tem interesse em realmente fazer algum curso, para começar a empreender, ou melhorar o seu currículo, para começar a trabalhar logo, e sair do desemprego, dar continuidade nos seus projetos, então tem aqui, vários cursos aqui, de vários segmentos, maquiagem, estética, unhas, artesanato, fotografia, beleza, culinária, e entrando no site, caso você tenha interesse, por exemplo, em culinária, é só clicar aqui, e o site vai te mostrar todas as opções de cursos que tem aqui, até mesmo curso de bolos, enfim, aqui tem manutenção do celular, inglês, caso você tenha interesse em cursos como esse, eu vou deixar também na descrição o site completo, com essa grade completa de cursos que eu pesquisei, e unir tudo num site só, para você que tem interesse em se qualificar. E bom pessoal, espero ter ajudado vocês com essa super dica aqui de hoje, que é um curso de bartender, se você tem interesse, eu realmente indico esse curso, e se você conhece alguém que tem interesse nesse tipo de área, já compartilha esse vídeo com essa pessoa, eu tenho certeza que vai ajudar muito ela, e não esquece de deixar aqui no comentário, o que você achou dessa dica, se você vai fazer sua inscrição, e se eu te ajudei, tá bom? E se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui embaixo, porque assim você me ajuda a divulgar mais esse vídeo, para mais pessoas conhecerem essa super dica. E não se esquece também, de se inscrever aqui embaixo, e ativar o sininho, porque toda semana tem dica nova, sobre cursos, coisas super legais para você, que tem interesse em crescer profissionalmente, eu tenho certeza que muita coisa que eu trouxer aqui nesse canal, vai te ajudar. Beleza? Obrigado por ter assistido esse vídeo, eu fico por aqui, até a próxima. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí